Olá, tudo bem? Começa agora o nosso boletim informativo sobre os problemas e as alternativas à mineração na Bahia. Eu sou Karine Fernandes e apresento esse boletim com a Juliana Magalhães. Tudo bem, Juliana? Qual o tema da nossa conversa de hoje? Olá, Karine, a você que está nos ouvindo. Esse boletim é produzido pela articulação de enfrentamento ao modelo mineral e em defesa da vida na Bahia. A articulação é composta por diversas entidades populares, pastorais e movimentos sociais de todo o Estado. Essas organizações têm pensado e construído, junto às comunidades atingidas, estratégias de luta pela soberania popular na mineração. No episódio de hoje, vamos tratar sobre a violência socioambiental da mineração na Bahia. Juliana, ao longo dos boletins anteriores, já tinha dado para perceber que a exploração mineral traz uma série de problemas para as regiões onde se instala, não é? Verdade, Karine. No episódio de hoje, vamos detalhar e aprofundar mais esses impactos negativos provocados pelo modelo mineral que foi imposto para a gente. E quem vai nos ajudar a discutir essa temática da violência socioambiental na mineração é a agente da Comissão Pastoral da Terra, CPT da Bahia, Maria Aparecida Silva. E olha só, se você está pensando que as violências começam só depois do empreendimento já instalado e em funcionamento, você está enganado, viu? A agente da CPT Maria Aparecida destaca que a própria escolha dos locais onde serão minerados segue uma lógica racista. Ou seja, o Estado e as empresas vão atrás daqueles lugares com maiores índices de pobreza, de população negra na maioria das vezes, em locais onde estão as comunidades quilombolas, indígenas. O próprio Estado, ao escolher o local da instalação das empresas, já age com essa lógica de racismo ambiental que depois gera diversas injustiças. E esse modelo de desenvolvimento é um modelo de desenvolvimento desigual, pautado nessa exploração irracional da natureza até os últimos, que eles chamam de recurso, a gente chama de bem, é exaurir todos os bens da natureza para que alguns poucos enriqueçam. E aí a gente percebe na forma como o Estado escolhe os locais para instalar os empreendimentos, na forma como esses empreendimentos chegam, tratando os territórios como vazios, as pessoas que vivem ali como se nunca tivessem existido. E tanto é que uma das estratégias das empresas é fazer primeiro esse movimento de conciliação, de acordo, de alianças com os poderes públicos municipais, os políticos locais, também com os empresários, aqueles que têm algum poder econômico-político na cidade, a propaganda nos meios de comunicação. E só depois, quando tudo já está amarrado, é que as comunidades ficam sabendo dessa proposta que foi pensada para o território delas. Fica bem claro que antes mesmo do empreendimento se tornar realidade, antes de ser instalado, ele já é baseado nesse processo de exclusão e ausência de participação popular. Não dá para acreditar que essas empresas vão trazer o tão falado progresso e o desejado desenvolvimento que tanto estampam em suas propagandas. Pois é, Karine. E quanto mais as empresas de mineração vão se aproximando dos territórios, aí é que as violências socioambientais vão aumentando. Antes da implantação das minas, a gente já percebe os conflitos internos provocados nas comunidades. O pessoal acaba brigando entre si, porque uma parte é a favor da empresa, outra é contra. Aí é aquela confusão retada e quem perde é a organização comunitária, que fica fragilizada. Tem também desmatamento, Juliana. E há ameaças às espécies de animais e plantas. E quando a empresa já está funcionando, aí que é coisa, viu? Poeira 24 horas por dia, caminhões e caminhões passando na frente de casa, detonações de explosivos, contaminação de fontes de água, como lagoas e nascentes, poluição do ar, problemas de saúde e, em muitos casos também, as empresas se apropriam indevidamente de parte dos territórios das comunidades e a população vive em constante estado de medo, pois são vigiadas e ameaçadas. As violações de direitos não são poucas, viu? Os crimes de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, chocaram o país inteiro por revelar essa face destrutiva da mineração. Mas essas violências socioambientais acontecem há muito tempo e às vezes mais perto do que você imagina. Aqui na Bahia, a gente pode citar os casos das comunidades quilombolas de Nordestina, das de Fundo de Pasto, de Campo Alegre e de Lourdes. Tem também comunidades de Jacobina, Caetité. Todas convivem diariamente com impactos como esses que a Karine acabou de falar. Quando se trata de mineração, Juliana, o que vemos é que, enquanto as empresas ganham lucros, a população do lugar vive em condições precárias, aumento da pobreza e violação de direitos básicos, o que evidencia o caráter violento, racista e altamente destrutivo desse modelo mineral. E além dos impactos que já comentamos, tem também aqueles psicológicos. E quem acaba sofrendo mais são as mulheres. Além desses impactos mais concretos, tem uma outra questão de adoecimento mental e emocional nas populações. E quem está mais propenso a esse agravamento das doenças, não só físicas, mas também essas outras doenças de mais dificuldade para se comprovar, são as mulheres. Porque, historicamente, foram atribuídas ao âmbito doméstico, ao local da casa. E tudo o que acontece sobre a casa, ou sobre esse ambiente, que é considerado casa, não só a estrutura onde ela mora, mas o território como um todo, recai primeiro sobre os corpos das mulheres. E aí, qualquer ente da família, ou ente querido, ou alguém que a mulher precise cuidar, também é um fator de adoecimento e desgaste. É um aumento dos trabalhadores de cuidado e repercute também sobre a saúde de quem mora no entorno das mineradoras, de uma mina, e de quem cuida dessas pessoas diretamente afetadas em sua saúde. O patriarcado, que é a forma como a nossa sociedade se organiza e que privilegia diretamente os homens, não dá trégua, né? Está presente com muita força nesses territórios que são impactados pela mineração. Há essa sobrecarga emocional e de trabalho em cima das mulheres e também o machismo, como comenta a agente da CPT Bahia, Maria Aparecida. A forma machista, como as empresas veem as mulheres nos territórios. Geralmente querem falar com os homens, que eles consideram os chefes da casa, e toda relação contratual, ou toda negociação para o arrendamento ou venda da terra, é feita diretamente com os homens. E aí, o direito das mulheres sobre a terra, a posse da terra, ele é totalmente violado pelas empresas, pelo Estado e pelos próprios homens, companheiros dessas mulheres na localidade. Há um agravamento também de outras violências já existentes ou não nos territórios. As violências listadas na Lei Maria da Penha, violência patrimonial, violência psicológica, violência física, enfim, todas as outras formas de violência são intensificadas. E, no nosso olhar sobre a realidade do território, nós precisamos perceber como as empresas contribuem para que essas violências ocorram e como que a gente pode criar estratégias para combatê-las. É importante também lembrar, Juliana, que na maioria das vezes são as mulheres que estão na frente das lutas contra a mineração e em defesa dos seus territórios. Elas são frequentemente invisibilizadas, mas são protagonistas dessa luta. Sim, as mulheres têm um papel fundamental nesses processos de resistências. Mas, Carine, nosso assunto vai ficando por aqui, viu? Nosso boletim está acabando, mas eu sei que você ainda tem duas dicas aí para os nossos ouvintes. É isso mesmo. Com o episódio de hoje, já deu para entender como as violações provocadas pelas empresas de mineração são graves. Mas se você quiser conhecer mais sobre essa realidade, ouvir as populações impactadas por esses empreendimentos, eu tenho duas dicas de documentários. O primeiro é o Pé de Mulungu e a Mina de Diamantes, que está disponível no canal do YouTube do Mã Nacional. E o outro filme é o Ninguém Observa, sufocados pela poeira e ameaçados pelos grileiros, que você pode assistir no canal do YouTube da CPT Bahia. Massa, eu já assisti os dois e vale muito a pena, viu, gente? Por hoje é só. Tchau e até o próximo Boletim. Até mais, Juliana. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Realização Articulação de Enfrentamento ao Modelo Mineral e em Defesa da Vida na Bahia. Apoio Coordenadoria Ecomênica de Serviço SESI Até mais. Tchau.